Acordamos aqui mais um dia, tô indo dormir tarde porque tô postando vídeo pra vocês, gente, mas ontem fui dormir já sabendo que aqui mudou pra área de risco, alto risco, agora é o real oficial que a gente tá em lockdown. Então, a questão também que eu não sei é se eles vão manter a contagem desde quinta-feira ou eles vão começar a contagem de sábado, que foi quando mudou o status pra área de alto risco. Eu tô mais triste porque uma amiga tá indo embora, ela adiantou a passagem dela, ela já ia embora dia 17, né, agora ela vai semana agora, e eu não quero criar, apesar de ter que eu quero vê-la pessoalmente antes de ir embora, mas não quero criar a expectativa de que eu vou botar, já saio daqui, sabe? Eu não sei se a gente vai continuar fazendo muita coisa aqui, mas vou tentar pelo menos tirar uma fotinha do dia-a-dia aqui, do que que eu tô fazendo. O apartamento tá uma bagunça, que não deveria, mas é... Tamo assim, gente. É isso, não tenho muito o que falar agora. É, tendo maiores novidades, eu aviso aqui pra vocês. T highlighted, deixa eu ser aqui, dito. Eu sou Ami